O Último Império O autor é um professor de história ucraniano e diretor do Instituto de Pesquisa Ucraniana, nos Estados Unidos, em Harvard. Ele conseguiu reunir, neste livro, várias informações de documentos da biblioteca presidencial George Bush, das notas de seus assessores, da transcrição de conversas e entrevistas dos principais governantes da época. Quais eram esses governantes? Além do próprio George Bush, pai, temos Mikhail Gorbachev, presidente da União Soviética, Boris Yeltsin, que posteriormente se tornou presidente da Rússia, e Leonid Kravchuk, que posteriormente também se tornou presidente da Ucrânia. Esses são os principais envolvidos na trama que está nesse livro, baseado em fatos reais e as suas pesquisas são de fonte primária. Então conseguem nos trazer uma imagem bem clara sobre o que aconteceu no período entre julho e dezembro de 1991. O autor vai nos mostrar que o colapso soviético foi muito mais do que apenas uma vitória dos Estados Unidos em relação à Guerra Fria. Não, tivemos outros fatores que relacionados conseguiram fazer com que a União Soviética ruísse. Tivemos, por exemplo, a composição multiétnica, que existia entre as diversas repúblicas da União Soviética. Tivemos também a redemocratização, que estava acontecendo no período. A falência dos ideais comunistas, que não estavam levando o país a lugar nenhum. Temos também a decadência econômica, talvez resultado da própria decadência dos ideais comunistas. E temos também a corrida armamentista perdida. O livro começa mostrando a relação de George Bush com Gorbachev, que era muito próxima. Já vinha sendo construída há alguns anos. George Bush já conhecia Gorbachev antes mesmo de ter se tornado presidente. Então eles mantiveram essa amizade muito íntimos, inclusive suas esposas eram amigas. Isso ajudou muito num processo que já estava sendo realizado há alguns anos, dos Estados Unidos junto à União Soviética, para dar um fim à Guerra Fria e também aos armamentos nucleares. Esse era o principal intuito, o principal objetivo de George Bush. Diminuir os armamentos nucleares na antiga União Soviética. Para isso eles já vinham conversando há algum tempo e resolveram marcar uma reunião em julho de 91, onde Bush viajou para Moscou, se encontrou com Gorbachev. Também teve a presença de Boris Yeltsin, que começou já a querer colocar mais as asinhas de fora em relação a tudo que estava acontecendo. Mas foi uma reunião muito boa, onde Bush e Gorbachev conseguiram assinar mais alguns acordos em relação à diminuição dos armamentos nucleares. Em seguida, George Bush viajou para Kiev, na Ucrânia, para conversar com o seu principal representante, Leonid Kravchuk. Nesse trajeto do aeroporto até o local onde eles iriam se encontrar, Bush percebeu muitas pessoas com cartazes pedindo a independência do país. E ele começou a ficar um pouco surpreso com tamanha receptividade do público para com ele e dessa vontade, dessa nova ideia da independência da Ucrânia. Chegando na reunião, depois disso ele fez um discurso que ficou conhecido como Frango a Kiev, porque foi um discurso morno. Ele não conseguiu dar nada a entender, não conseguiu fornecer um apoio no seu discurso para a independência da Ucrânia, porque ele mantinha as relações muito fortes com Gorbachev. Ele não queria prejudicar essas relações. Ele não sabia o que aconteceria no futuro. Então ele preferia ser conservador, mantendo suas relações com Gorbachev em todo o processo de desarmamento nuclear. Bush não esperava que a União Soviética acabasse tão cedo. Então ele mantinha toda essa perspectiva que a sua equipe também lhe comunicava. Então o que acontece? Naquele período já estavam... As mudanças já estavam dando sinais aparentes. Mas não era apenas naquele período. Essas mudanças já vinham acontecendo muito tempo antes, alguns anos antes. Principalmente por conta da luta pela independência das repúblicas bálticas. A Letônia, a Lituânia e a Estônia. Isso já estava começando a mexer com os ânimos de todas as repúblicas pertencentes à União Soviética. Então após essas reuniões, Bush retorna aos Estados Unidos e parte para suas férias. Gorbachev também na União Soviética. Bush vai para o interior e Gorbachev também vai para a Crimea, em uma casa de campo. Lá ele fica hospedado até que no dia 18 de agosto recebe algumas visitas inesperadas. Alguns assessores muito próximos dele e outros dirigentes do governo. Ele achou aquilo estranho, foi tentar fazer uma ligação e percebeu que as linhas estavam cortadas. Foi então que ele caiu a ficha. Estava ocorrendo um golpe militar. Também conhecido como Putsch. O seu maior medo nesse momento, além de ter medo por conta de sua vida, né? Ele conhecia qual era o passado russo, o passado da União Soviética. Então ele temia pela sua vida. Mas o seu maior medo era se o líder desses golpistas fosse Boris Yeltsin, pois ele era o seu arquirrival. Quando ele conversou com esses assessores, com essas pessoas que estavam lhe propondo um acordo para ele renunciar ao cargo, ele percebeu que não era o Boris Yeltsin que estava à frente. Então ele se tranquilizou um pouco e começou a discutir com eles, pois ele achava aquele tratado que não iria dar certo, que eles iriam acabar com o país, não ia dar nada certo. Ele percebeu que ele não ia ser morto, pois aquelas pessoas eram muito íntimas dele. Boris Yeltsin, ao contrário, iria ajudar Gorbachev. Quando ele soube dessa tentativa de golpe lá em Moscou, ele saiu às ruas e foi se manifestar contra o golpe. E ficar a favor de Gorbachev. Ele subiu em cima de um dos tanques que estava na capital russa e fez um discurso. Começou a ganhar popularidade, ficou dentro de um local que se chama Casa Branca, que é um local onde se reúnem representantes do parlamento russo. E ficou lá durante alguns dias. Não houve violência extrema, porque os soldados que tinham saído nas ruas russas eram russos e eles não queriam atirar nos seus irmãos. Que iam e conversavam com eles e mostravam que não era necessário isso e tudo mais. Então com o passar do tempo, durante esses primeiros momentos, o golpe não deu certo. Foi ficando claro que ele não estava tomando o rumo desejado. Ele tinha sido mal planejado. Depois de uma semana, o golpe acabou. Alguns representantes que estavam do lado de Gorbachev viajaram para a Crimea para conversar com Gorbachev e retornar com ele para Moscou. Mas o que aconteceu durante esse período? Durante esse período, a imagem de Boris Yeltsin ganhou muita força. Ele ganhou muita popularidade justamente por defender os ideais russos, os ideais da União Soviética. Ele estava a favor de Gorbachev. Então ele ganhou muitos pontos. Ele emitiu novos decretos. Um deles, inclusive, acabando com o Partido Comunista na Rússia. Que foi seguido logo depois por outros países, como a própria Ucrânia. E cancelou alguns dos decretos dos golpistas. Com isso, ele ganhou força junto à população, junto ao governo. E Gorbachev perdeu muita influência. Passando alguns dias também, a própria Ucrânia, percebendo que o golpe não dera certo, começou a se declarar independente. Embora ainda não fosse nada oficial, eles já começavam a agir de forma independente. E resolveram marcar, junto com seu maior representante, Kravchuk. Conseguiram marcar para o dia 1º de dezembro um referendo, onde eles iriam votar a independência e o novo presidente do país. Enquanto isso, nos Estados Unidos, Bush estava enfrentando um grande dilema. Apoiar a União Soviética, junto com Gorbachev, ou a Ucrânia e as novas repúblicas que estavam começando a querer se declarar independentes. Ele manteve a postura política, pois os seus acordos eram até então ainda com Gorbachev. Avançando um pouco mais, chega o dia 1º de dezembro, onde o que já era esperado se confirma. A Ucrânia se torna independente e Kravchuk se torna seu presidente. Passam-se mais alguns dias, até o dia 8º de dezembro, e é marcada uma reunião na cidade de Vizculi, em Belarus. Com os seguintes países participantes. A Rússia, com seu representante Boris Yeltsin, o próprio Belarus. E a Ucrânia, com Leonid Kravchuk. Eles se reuniram para formar um Common Health. Um tratado de Estados Independentes. Onde eles assumiam que os três países já eram independentes. E assinam acordos. Onde podemos concluir com a seguinte proposição. Os três líderes garantiam o cumprimento dos acordos e das obrigações internacionais da União Soviética. Ao mesmo tempo que declaravam as leis soviéticas nulas e inválidas em seus territórios. A partir do momento em que o acordo fosse assinado. Está suspensa a operação das agências da antiga União Soviética no território dos Estados-membros do Common Health. Dizia o último parágrafo do acordo. Era uma conclusão natural num documento que começava com a seguinte declaração. Nós, a República de Belarus, a Federação Russa e a Ucrânia, na qualidade de Estados fundadores da União Soviética que assinaram o Tratado de União de 1922, estabelecemos pelo presente documento que a União Soviética cessa sua existência como sujeito de direito internacional e da realidade geopolítica. Ou seja, eles se reuniram e assinaram o fim da União Soviética, sem envolver o Gorbachev. Então coube ao presidente de Belarus dar a triste notícia ao ex-presidente da União Soviética, que ainda acreditava ser o líder de alguma nação. Então, não tendo mais o que fazer, Gorbachev renuncia no Natal de 1991, mostrando, deixando bem claro ao povo, tudo que o seu governo conseguiu realizar. Com o fim da Guerra Fria, a diminuição dos desarmamentos, dos armamentos nucleares, com a maior proximidade dos Estados Unidos, a abertura da União Soviética para os outros países, junto com a economia. Ele foi bem claro nisso daí, bastante feliz. Só que o povo não aguentava mais a imagem dele, os discursos infindáveis que ele proferia nos anos anteriores. Ele ainda foi tratado com bastante dignidade, recebeu um auxílio, recebeu pessoas para auxiliar, e recebeu também dinheiro, um salário, um local para morar. Teve uma aposentadoria digna. E nos Estados Unidos, Bush aproveita também para fazer o seu discurso final de Natal, já aproveitando como campanha para as próximas eleições, onde ele vai se mostrar como um vitorioso em relação à Guerra Fria. Não citando o Gorbachev em nenhum momento. Mas mal sabia ele que, na verdade, ele foi apenas um dos fatores. Tiveram vários outros que se envolveram para o fim da União Soviética. E esse é o nosso resumo de hoje. É uma pequena análise. O livro tem bastante detalhes de todos esses casos. Então imaginem, são de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Seis meses de um ano que estão contidas em mais de 450 páginas. Dá para a gente entender bastante, entender os detalhes. O autor, às vezes, é um pouco repetitivo, mas nada que atrapalhe a leitura. Tá ok, pessoal? Deixem os comentários, compartilhem e curtam o vídeo. Um abraço e até mais.